E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um Aliadas com Ali Klem. Que coisa boa ter vocês aqui conosco em mais um sábado repleto de informações que eu tenho certeza que farão muita diferença na vida de muitas pessoas. E hoje o assunto começa exatamente por aí com cirurgia bariátrica. Uma cirurgia que muda de verdade a história de várias pessoas que precisam, enfim, se reconectar talvez consigo mesmo por questões de saúde, por questões de autoestima. Não é por acaso que a gente está aqui com a Manu Coelho, que é influenciadora digital e faz esse approach nas suas redes. Doutora Rafael Ramos, cirurgião bariátrico e a doutora Cláudia Fan, que é psiquiatra, atua também nessa área pra trazer um pouquinho de tudo que envolve essa cirurgia que, assim, pra quem está de fora, confesso, ela me parece muito invasiva, né? Porque ela muda muito a pessoa. Então eu gostaria até de começar contigo, Manu, que viveu isso há dois anos, pudesse relatar o porquê que tu optou por fazer uma cirurgia bariátrica e o que que isso mudou na tua vida. Sim. A cirurgia bariátrica é o tratamento da obesidade mesmo, né? E a gente, às vezes, por falta de conhecimento, até nem entende o quanto esse tratamento é importante e fica com esse pensamento, como tu disse, de ser muito invasivo, de não é pra mim, eu não preciso, né? Mas após muitos anos, com muitas tentativas, nutricionistas, psicólogos, treinos, fiz tudo, tudo que podia tentar, né? Pra conseguir vencer a obesidade e sozinha não conseguir. Nesse momento eu procurei um médico, né? Que é especialista realmente nisso, foi inclusive o doutor Rafael que fez a minha cirurgia e a gente conversou, eu tinha recomendação para fazer cirurgia bariátrica. No início a gente pensa, não, não é pra mim, as pessoas adoram dizer, né? Nem é gorda o suficiente pra fazer. Mas não é sobre ser gorda o suficiente ou não, né? Sobre onde tá a tua saúde, em qual condição tá vivendo, até a questão da saúde psicológica, né? Depois pode falar também sobre isso, eu já não estava bem, não estava mais me reconhecendo e foi aí que eu fui em busca do tratamento, né? Hoje eu não tenho dúvida de que foi a melhor escolha, realmente eu me reencontrei, minha saúde é outra coisa hoje, né? E essa impressão às vezes de que as pessoas têm de que cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil, não é. É bem desafiador, é bem difícil, tu tem que estar bem preparada com a cabeça, com a mente, assim, de que quero mudar, sabe? Vou aceitar o tratamento, né? E hoje eu tô bem e sempre com a consciência também de que é um tratamento, é uma continuidade, eu não posso abandonar, não posso esquecer que fiz a bariátrica e voltar a hábitos antigos, né? Ter realmente alimentação sem cuidado, sem fazer atividade física. Pois é, porque é uma cirurgia, um procedimento que acaba ficando muito evidente a necessidade não só da intervenção física, mas também da intervenção, do apoio psicológico, porque mexe em vários aspectos. Do ponto de vista da recomendação pra cirurgia, doutor, que a Manu comentou, quais são os requisitos formais, assim, olha, tem que preencher isso, 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 aquilo, e, ah, você pode fazer a cirurgia? É assim? Isso, então é importante nós entendermos, assim, o que é a obesidade, né? A obesidade não é necessariamente excesso de peso, tem muitas pessoas que estão em excesso de peso, mas não são definidas como obesas, como obesidade. Então, obesidade é o excesso de gordura no corpo a tal ponto que isso provoque doenças. Então, claro que não são todas as pessoas que estão em excesso de peso que devem ser indicadas para a cirurgia. Então, nós devemos obedecer alguns critérios de indicação cirúrgica, e o principal critério que a gente avalia hoje é o índice de massa corporal. Então, o índice de massa corporal, ele é um cálculo muito simples, onde a gente avalia o peso e a altura, faz uma relação de peso e altura da pessoa, obtém um valor, e a partir desse valor, então, a gente define a indicação cirúrgica. Então, se indica cirurgia em pacientes com índice de massa corporal acima de 35 associado a alguma doença, ou diabetes, pressão alta, colesterol alto, enfim, alguma doença que seja provocada pela obesidade, ou pacientes com índice de massa corporal acima de 40, independente se tem alguma doença ou não. Então, hoje, definido pelo Ministério da Saúde, esses são os critérios de indicação de cirurgia bariátrica. Claro que o paciente tem que passar por toda uma avaliação da equipe, com nutricionista, com psicóloga, com psiquiatra, enfim, e ao final de todas essas etapas é que se define realmente pela indicação cirúrgica ou não. Doutor, considerando os riscos de uma cirurgia, da qual muita gente tem medo, é algo que a gente percebe, e contrapondo aos riscos, por exemplo, da obesidade, o que que tá em jogo? Essa é uma pergunta super importante, assim, sempre quando se fala em cirurgia, isso causa, as pessoas se assustam, né? A cirurgia é sempre algo ruim, envolve hospital, enfim, então... Mas o que que é importante nós entendermos, assim, que permanecer com a obesidade tem muito mais risco do que se submeter a uma cirurgia bariátrica. Então, com toda a evolução tecnológica da cirurgia, hoje a cirurgia é feita através de um método chamado minimamente invasivo, onde são feitos pequenos furinhos do abdômen, pequenas incisões. Então, isso permitiu deixar a cirurgia extremamente segura. Pois é, do ponto de vista daí da psiquiatra, doutora, o que que é avaliado? Por que que é necessário esse acompanhamento também de um lado mais humano, por assim dizer? Bom, a avaliação pré-cirúrgica, ela é importante justamente pra gente definir, né? O momento desse paciente, se ele tá entendendo bem o procedimento, se ele tá motivado o suficiente pra mudança, como a Manu conversou e falou, sobre todas as alterações, né? No comportamento após. Se ele tem alguma doença psiquiátrica que necessite um acompanhamento prévio à cirurgia, se necessita um acompanhamento prévio, né? Tratamento, às vezes pra ansiedade, depressão. O ideal é que se comece, que se faça um acompanhamento antes, então, e não só após a cirurgia. Exatamente. Mas o paciente, ele tem o seu papel importante no pós-operatório, né? Então a gente precisa motivar o paciente, preparar o paciente pra que ele aproveite, pra que ele consiga aderir, né, à dieta, ao exercício físico, a uma psicoterapia, às vezes alguma medicação é necessária, não em todos os casos, enfim, né? Pra ter um aproveitamento melhor, né? Sim, porque não adianta ir lá, se submeter a um procedimento cirúrgico e daí depois voltar à mesma situação. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É fato que um dos efeitos colaterais é que uma compulsão alimentar que eventualmente existia antes seja passada para um outro, seja redirecionada? Isso acontece? Existe uma psicopatologia prévia, né? Na maioria dos casos, 50, 60% dos pacientes têm algum transtorno detectado. Então, dependendo, né, da gravidade desses transtornos, a gente tem que estar mais atento ou não, né, pra esses riscos que, sim, realmente existem. Não pela cirurgia em si, mas porque o paciente já tem esses problemas anteriormente. Então, ele pode aparecer sob uma outra forma. Eu já tinha pensado em, daqui a pouco, a pessoa ficar compulsiva por comprar sapato, alguma coisa assim. Também. Pode acontecer. Compulsão por compras. Tem uma fase, depois da cirurgia, que a gente brinca, assim, com os pacientes, que eles ficam muito eufóricos, porque, claro, é uma mudança muito importante na vida, né, autoestima, é leve. Então, tem uma fase que a gente releva aí a fase das compras, porque realmente... É como se acontecesse um deslumbre. Como é que tu percebeu isso, Manu? O que que tu sentiu agora, tu te comparando? Qual foi a tua reação imediata depois da cirurgia? Eu acho que eu não desenvolvi, né, mas eu vou me diagnosticar, assim, né? Mas, inclusive, pelo acompanhamento, que eu tinha, óbvio, medo, né, de desenvolver alguma coisa a mais, assim. Mas eu troquei as minhas recompensas. Acho que todos nós, independente de obeso ou não, a gente coloca muito recompensa em cima da comida, né? Tô triste, vou comer pra ficar feliz, tô feliz, vou comer pra comemorar, tô ansioso, vou comer pra passar meu tempo, né? Então, eu decidi ressignificar, de alguma forma, isso na minha vida, assim, tento trazer. Então, ao invés de comer aquela coisa, porque é o que a gente tava falando, a gente opera o estômago e não o cérebro. A nossa cabeça continua a mesma, a mesma do obeso. Então, eu fiz uma troca. Ao invés de eu comer aquele bolo maravilhoso hoje, que eu sei que daqui a pouco, amanhã, eu vou querer repetir. Porque tu come o bolo hoje, é maravilhoso naquele momento, e amanhã tem vontade de comer o bolo de novo, e depois de novo, e depois de novo, né? Então, eu, em vez de comer o bolo, que eu não como, eu mudei mesmo, sou bem, CDF, eu vou lá e compro uma blusinha, né? Que nem o brilho, entendeu? Óbvio, eu não falo hoje. Eu não chego a estar, né, compulsiva, mas eu sempre tento assim, porque hoje eu caibo na blusinha de R$39,90, entendeu? Porque antes, né, tem toda essa dificuldade também, né? Encontrar roupa pro obeso é muito difícil, tá obrigada a vestir o preto, porque é o que tem do tamanho, então, eu fiz essa troca, eu sempre penso isso, hoje eu não vou comer, vou num odizio de pizza, não que eu não vou comer, não vou comer como eu comia antes, né? Porque a minha vida é normal hoje. Mas tu consegue comer, como é que é, o que que se opera no teu corpo? Tu sente vontade de, a gula existe, mas tu não consegue mais comer tanto? Qual é o teu sentimento? A gente tem a limitação física de que, mesmo que eu goste muito daquilo, eu não consigo comer tanto, porque eu vou me estufar, não vou conseguir. Mas tem uma questão que eu até passo depois pro doutor falar também, hormonal, assim, sobre os desejos, né, essa gula que tu falou. Tem uma mudança hormonal que acontece, que a cirurgia faz, onde tu diminui essa compulsividade pela comida. Os meus desejos, eles mudaram um pouco. Hoje, eu olho pra uma comida mais saudável, eu tenho vontade de comer arroz e feijão, sabe? Eu, por exemplo, fiquei mais repunada pro doce, entendeu? E eu fiz escolhas, eu não como mais açúcar. E pra essas outras coisas, assim, até mais porcarias, digamos, sabe? O nosso corpo fica mais seletivo, né, doutor? É, é cabeça e corpo. Quais são as reações do corpo depois da cirurgia? Sim, é interessante a gente entender, assim, que a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia feita só no estômago. Existe uma conexão muito forte do nosso cérebro com o sistema digestivo. Quando nós mexemos no estômago e no intestino, a gente melhora muito essa conexão. E, no caso, quem tem obesidade, essa conexão, ela é atrapalhada de alguma forma. E, então, a cirurgia, é claro que existe a questão mecânica, o estômago fica menor, ajuda a pessoa a comer menos, a sentir uma saciedade mais precoce. Existe um efeito mecânico da cirurgia que auxilia na perda de peso. Mas o grande efeito da cirurgia bariátrica é o efeito químico cerebral. Então, a gente mexe aqui dentro, mas a gente acaba operando indiretamente a cabeça. E isso faz com que a pessoa não sinta fome, a ansiedade reduz bastante. A preferência alimentar muda, o cérebro começa a buscar outros tipos de alimento, principalmente alimentos mais saudáveis. O paladar fica diferente, fica mais seletivo. Principalmente doce e gordura são alimentos que, às vezes, a pessoa sente o cheiro ou olha determinado alimento e aquilo causa uma certa estranheza, até um refugo. A pessoa acaba se afastando daquela comida. Então, a cirurgia envolve uma questão química cerebral. A obesidade é uma doença química, uma doença metabólica. A gente sempre diz isso aos pacientes, que não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é relaxamento, é uma doença química. E a cirurgia atua na parte química da doença. Então, melhora muito essa conexão do cérebro com o sistema digestivo. Nossa, olha, pra mim já foi uma aula estar aqui com vocês. E ainda que de uma forma bem didática e rápida, a gente conseguir compreender tudo o que envolve, mas também como os resultados podem ser, de fato, efetivos. E eu agradeço muito por vocês terem nos auxiliado. Tenho certeza que muitos telespectadores e seguidores também, a gente espera ter ajudado aí a tirar as dúvidas. Se tiver mais, deixa nos comentários, que depois a gente repassa aqui para os nossos convidados esses questionamentos. E a gente vai para o intervalo, mas volta rapidinho, então não sai daí. Tchau, tchau.